Pagamento de contas, boletos e até transferências bancárias, alguns aplicativos trabalham já fazendo esta função. Aplicativos como Paypal, PicPay e Mercado Pago tem esse pacote incluído, mas se a gente tiver esse tipo de recurso dentro do aplicativo WhatsApp, a gente não vai precisar baixar esses aplicativos aí na Play Store, mas o pessoal do WhatsApp tendo essa visão já desse conteúdo, eles vinha pensando isso há dias, há semanas atrás, eles trouxeram uma nova atualização, uma nova plataforma dentro do aplicativo, conhecida como o WhatsApp Pay, onde você vai poder fazer transferência para outro banco e até mesmo pagar contas diretamente pelo aplicativo. E com isso, no vídeo de hoje, eu trouxe 5 dúvidas que eu garanto que vocês vão ter em relação a essa nova função do WhatsApp, o WhatsApp Pay. Então assiste esse vídeo até o final que eu garanto que vocês vão tirar todas as dúvidas. E pode deixar nos comentários aqui se você tiver mais alguma que a gente vai estar te respondendo. Meu nome é Darlan e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesta segunda-feira, o WhatsApp anunciou uma nova função dentro do seu aplicativo, pagamentos de contas e transferência bancária pelo próprio app, e promete facilitar transferências bancárias entre os usuários do seu aplicativo. Aqui no Brasil, o WhatsApp pagamento será disponível gradualmente nas próximas semanas, sendo disponível para Android e iOS. Este recurso está sendo feito pelo Facebook Pay, onde você pode estar entrando e cadrastando o cartão do seu banco e assim fazendo as transferências. Para realizar transferências, pagamento ou receber dinheiro pelo app, é necessário que vocês cadrastem um cartão de crédito ou débito em uma das empresas parceiras do Facebook Pay. Lembrando que não só você, mas quanto a outra pessoa que vai receber esse dinheiro tem que cadrastar também o cartão. Os bancos que já estão disponíveis para poder trabalhar na plataforma são no Banco e Banco do Brasil. Cartões de débito ou crédito com bandeira Visa e Mastercard. Com o passar do tempo, eles vão estar abrindo as portas para outros bancos, como Itaú, Bradesco e Santo André, mas no momento, só Banco do Brasil e Nubank. Para o usuário de conta normal, o aplicativo WhatsApp mantém um limite de R$ 1.000 por transação. Lembrando que você pode fazer até 20 transferências no dia, mas não pode ultrapassar o valor de R$ 5.000 por mês. O WhatsApp também não cobra tarifa para fazer as transferências, mas o banco que você usa pode fazer alguma tarifa por transações. Quando você for retirar o seu extrato, vai estar aparecendo com essas siglas, dessa maneira que está aparente na tela do celular de vocês. Para pagar contas ou enviar dinheiro para seus amigos ou familiares, é necessário fazer a configuração no Facebook Pay e em seguida, tocar no ícone anexar e em pagamentos e selecionar o valor que você deseja e clicar em enviar. E vai ser necessário também digitar o PIN que você vai estar cadastrando quando você for cadastrar o seu cartão lá no Facebook Pay. Bom galera, na questão de segurança, o WhatsApp dizem que vai vir com a segurança de criptografia fornecida por cada banco. Ou seja, cada banco vai ter seu tipo de segurança. Contando que quando você entrar no Facebook Pay, vai ser necessário que você faça um PIN. Então, toma muito cuidado quando for fazer esse PIN, tá? Porque toda vez que você for fazer transferência, você vai ter que digitar esse PIN seu, tá bom? Se você quer saber mais, eu vou estar deixando o link de um blog aqui, onde está tudo resumido e você vai entender mais ainda, tá bom? Link aqui na descrição. Aproveita que a gente está falando de WhatsApp e compartilha esse vídeo com seus amigos. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, me segue lá no Instagram também, que eu posto diversas coisas aí de tecnologia, de um interesse aí de vocês, tá bom? Meu nome é Darlan e eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo, tá? Fiquem com Deus que ele é a base de tudo. Falou? Fui! 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 O que é isso?